Fala rapaziada, Junior Lins aqui na área mandando mais um vídeo pro canal Pra você que tá me assistindo aí de manhã, bom dia Pra você que tá me assistindo de tarde, boa tarde Pra você que tá me assistindo de noite, boa noite Então, hoje eu não acordei cedo, mas acordei empolgado Já limpei aqui toda a minha garagem, já tô suado como vocês estão vendo Por quê? Como vocês viram nos vídeos anteriores aí Eu tive que tirar as coisas da garagem pra colocar a I8 do John aqui dentro E eu já entreguei a BM pra ele e não coloquei a minha BM pra dentro E aí ficou bagunçando, bagunçando Então, hoje eu tirei o dia pra limpar a garagem e colocar o meu carro de volta Por quê? As peças que eu estava precisando pra montar meu carro de novo chegaram Vou mostrar pra vocês o que chegou e o que que eu vou montar no meu carro Pra poder ele ir pra rua e andar tranquilo sem tá me dando problema Que era o que eu tava querendo desde o começo E o que que eu tenho pra falar pra vocês? Duas coisas A primeira é que eu vou voltar com os vídeos aí na BM, já que as peças chegaram Hoje eu tô desmontando ela pra trocar essas peças Acredito que eu não vou conseguir montar de volta, que eu combinei com um amigo Ele vai pintar pra mim o intake manifold e o valve cover É o... como chama? A tampa de válvula e o... coletor de admissão Então ele vai pintar essas duas coisas pra mim aí com a tinta especial Que chama power coating Eu não sei como fala isso aí no Brasil, que eu nunca vi isso no Brasil Eu conheci aqui e conheci por esse nome, eu acho que é pintura estática, alguma coisa assim Ele vai pintar essas duas peças pra mim, então eu não vou conseguir montar ela hoje O que eu vou trocar no meu carro são os bicos injetores, é bem simples Só que como eu quero fazer essa pintura, que o amigo meu vai fazer isso pra mim Eu vou desmontar ela hoje e vou entregar essas peças pra ele E não vou montar ela, mas eu vou filmar tudo pra vocês, logicamente Então eu vou fazer mais ou menos isso Desmontar aí, mostrar pra vocês o que eu fiz, o que eu tô fazendo Entregar as peças pra ele e deixar ela guardada aqui Vou mostrar pra vocês como ficou a garagem, se liga Então é assim rapaziada, eu dei uma limpada aqui Que tava manchada, tava com as sujeiras, eu lavei aqui Esse aqui, não, eu falei que arrumei, mas não é arrumado Tudo isso daqui eu preciso doar Tem umas coisas aqui que tem roupa, tem uns brinquedos aqui, tem umas coisas Então essas coisas aqui vão sair daqui, isso é tudo que precisa sair Essas coisas ali são minhas bagunças, isso não vai sair Então tá, a BMW fica aqui, sempre E aqui guardo as motos Eu tenho uma moto, como vocês já sabem aí, uma CBR1000 Repsol Meu xodózinho, meu brinquedo Ela fica aqui dentro E eu tenho um amigo que também fica com uma moto aqui É uma preta, acho que vocês também já viram no vídeo aí O Renato Garcia chamando no grau com ela Quando eu tava com a moto dele Então as duas motos ficam aqui E aqui fica a minha BMW Então tá ali ela Olha ela lá, meu baby Então a moto vai entrar, a BMW eu vou colocar ela pra cá Deixa eu mostrar pra vocês O que que eu, olha a luz Deixa eu mostrar pra vocês O que que eu comprei, que eu tava esperando chegar Que eu trouxe do Brasil Um amigo meu que comprou esses bicos injetores E mandou preparar eles pra o meu carro Porque eu vou explicar pra vocês Quando eu estiver mostrando os bicos ali Mas mais ou menos eu comprei Eu já tenho essas peças no meu carro, claro Eu comprei um que se chama Deca Siemens Só que o que acontece Eu comprei ele Como eu posso falar pra vocês Eu comprei ele num preço que tava muito bom Abaixo da média dos outros Vamos supor, cada um me custava aí 100, 100 dólares Cada um me custava 100 dólares Eu comprei cada um por 75 Achei um negoção E o pirata, que já dava pra saber que era pirata Custa 30 Ou seja, eu paguei o dobro do pirata E um pouco menos do que era pra ser original Só que o que que acontece Eu descobri ao longo do projeto Que esses meus bico injetores não são originais Ou seja, eu paguei caro no bico pirateado Tentei entrar em contato com o cara lá do site Mas eu preferi deixar isso pra lá Ele ficou me mandando um Que toda hora um desses bicos injetores falhavam Ou eles ficavam abertos Ou eles paravam de funcionar E aí meu carro não trabalhava direito E tinha risco até de quebrar meu carro de novo Quando a peça ficava dando problema Eu falava com o vendedor Ele me mandava outro Mas sempre o mesmo produto de má qualidade O que que eu fiz? Deixei isso pra lá Deixei isso pra lá Falei com um amigo meu no Brasil Ele me recomendou uns bicos especiais Eu comprei Ele mandou preparar os bicos pra mim E chegaram aqui já tem alguns dias Eu tava esperando os adaptadores Porque os meus bicos são um pouco menores E resumindo Estão aqui as peças Agora meu carro vai voltar a funcionar Então eu vou voltar a fazer vídeo na BMW A galera aí que tá perguntando tanto A BMW vai voltar a andar na rua Ela anda, ela funciona Não funciona como deveria Que é pra tá brincando, bagunçando Fazendo tudo que a gente gosta de fazer com os carros Mas ela funciona Inclusive ela tá estacionada ali Eu vou ligar ela e trazer ela aqui pra dentro Só que não do jeito que deveria Então eu vou falar pra vocês aí Que vai voltar os vídeos da BMW Mexendo nela Fazendo drift Brincando na rua Dando pau em alguns carros por aí Que a galera já tá sabendo O próximo projeto que vai vir nela Será Será o envelopamento Junto com a rapaziada lá Da Ultimate Raps Que eu já conversei com o Fábio A gente só vai decidir a cor A gente vai colocar as cores Que eu escolhi São três cores Pra vocês escolherem Não vai ser nada surpresa Que nem aí o 8 do John Não vai ser isso Eu escolhi três cores Que eu acho muito bacana Que ficaria nesse carro E vou dar a opção pra vocês aí Me ajudarem a escolher Não vai ser nada escondido Vai ser tudo O processo vai ser filmado Tudo pra vocês verem mesmo E lembrando vocês Que essas três cores Que eu vou deixar Pra vocês escolherem Vai ser lá no meu Instagram Não vai ser aqui no YouTube Então se você não me segue no Instagram Me segue agora Tá aparecendo aqui Me segue agora lá Que além de ter esse entretenimento com vocês É onde acontece tudo em tempo real Onde eu tô fazendo os stories Onde eu tô comentando a galera É onde eu troco mais ideia com a galera Porque aqui no YouTube É mais difícil pra mim Porque eu preciso estar no computador Que o celular é muito ruim Pra responder mensagem Já o Instagram É muito mais fácil Que a DM Eu tô com o celular ali toda hora Então é muito mais fácil Eu responder vocês Lá pelo Instagram Logicamente Que eu respondo aqui no YouTube também Só que demora um pouco mais Então a gente vai ver Como faz a parte Do envelopamento do carro E assim Progredindo Cada vez mais Sempre tem Um carro mexido Nunca tem fim Sempre tem coisa pra trocar Então sempre vai ter vídeo dela Sempre vai ter vídeo De atualizações dela E eu andando na rua E a segunda coisa Que eu tenho pra falar pra vocês Mais importante Por enquanto da BM Porque os vídeos dela Vão vir depois É que eu Falei em outros vídeos Meu pra trás Que eu ia fazer uma viagem Uma viagem que eu tava planejando Há mais de dois anos E nunca tinha conseguido fazer Pois é Eu planejei Consegui E agora está bem perto De eu viajar Ou seja Faltam três dias Pra eu fazer essa viagem Que eu venho planejando Há bastante tempo Por que que eu tô falando Isso pra vocês? Porque eu não vou estar Aqui em Orlando Eu vou estar viajando Um bom pedaço Dos Estados Unidos Eu vou sair daqui De Orlando na Flórida Até a Califórnia São Francisco na Califórnia De carro São 45 horas de viagem Lógico que eu não vou direto Eu vou parando Em todos os pontos turísticos Da viagem Indo e voltando Essa viagem vai me durar Aí uns 18 dias Então vão ser 18 dias Diferente Na minha rotina E que eu planejo Filmar pra vocês Pois é Eu vou passar em vários locais Eu vou em Las Vegas Vou no Arizona Vou no Grand Canyon Vou passar nas lojas West Custom Customs Vou passar no Gas Monkey Garage Vou lá na Casa do Toretto Eu vou fazer um Eu vou passar em muitos lugares da hora O que que eu tô falando pra vocês? É que agora nessa viagem Eu vou fazer uns Daily Vlogs Eu vou tentar nessa viagem aí Fazer uns 5 vídeos De todos os locais que eu vou E ver se vocês gostam A partir do primeiro vídeo aí Vocês vão me falando Se tá ficando bom Se tá ficando ruim Porque esse não é meu Esse não é meu ritmo de vídeo Fazer Daily Vlog Mas eu vou estar viajando Eu vou estar na rua Eu vou estar dentro do carro Então Essa vai ser a viagem Esse vai ser os próximos vídeos Eu viajando Eu indo nos locais Eu filmando as lojas E os pontos turísticos pra vocês Eu espero bastante que vocês gostem Porque vão ser 18 dias fora Vai ter muito conteúdo aí Vindo pra vocês E é isso Eu vou deixar de falar aqui Vou colocar a BMW pra dentro Vou começar a desmontar ela Então vamos começar o vídeo aí Valeu Tamo junto É nóis Então tá Como vocês estão vendo A BMW já tá ali dentro A moto já tá ali Eu coloquei a moto ali Pra salvar uma vaga Então aqui ó Coloquei ela pra dentro Esse aqui É o motivo que eu quero Pintar Adesivar Ou fazer Plast Deep nela É que a pintura dela Como ela é muito antiga Pra quem não sabe Ela é 1988 89 Então Ela tem quase 30 anos E a pintura O verniz Já queimou inteiro E precisa fazer um trabalho Nela aí Pra que ela fique bonita Nas fotos Se liga Então não Ela é feinha Ela é um pouco feinha Por isso que eu quero Por isso que eu quero Melhorar aí A aparência dela Pra ficar bonita Nas fotos Esse aqui É o motorzinho dela Se você não viu Tá aparecendo aqui em cima Um vídeo Quando eu montei Esse motor Se você tem interesse De ver Tá aqui em cima Só clica lá E assiste Tá aí o motorzinho dela O interior também Tá filmado Nesse mesmo vídeo Clica lá E dá uma assistida Banco Sparkle Volante Cricket Relace Filtec Filtec E vai entrar Esses adaptadores Aqui Pra ele ficar maior Eu mostro pra vocês Como fica Aqui ó Esse é o tamanho dele Dois dedinhos Quase Esse é o tamanho Que eu preciso Que ele fique Quatro dedinhos Então existe Esse adaptador Aqui Que é um extensor Pra você Pra poder você Colocar lá Na linha de combustível Então tá aqui São seis bicos Desse Tem três aqui dentro E três aqui dentro E são seis adaptadores Na verdade Vem oito No kit que eu comprei Na internet Vem oito Eu não vou precisar De dois deles Mas é isso aí Então eu preciso Desmontar aquelas coisas Colocar isso daqui E aí meu carro Já volta A andar na rua Forte Como eu planejava Então é isso aí Vou começar a desmontar agora Sem muita demora Não vou filmar Eu desmontando Eu vou filmar Como tava agora Vocês já viram Eu desmontando algumas coisas E as peças fora E encerro o vídeo Pra vocês É isso aí Valeu Segue o vídeo É nóis Então galera Deixa eu dar um feedback Pra vocês Pra começar Eu tive que tirar o capô Tá ali Porque como ele abre Pra cá É mais difícil Trabalhar com ele no local Então a primeira coisa A ser tirada Foi o capô Eu já tirei aqui As linhas de combustível Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Solta A linha de combustível Que é aqui Onde a gente vai trocar Aquela peça É nessa peça aqui Que chama flauta E já tirei a pressurização Esse cano Esse cano aqui É onde vem a pressão Do turbo E entra no corpo De borboleta Tá aqui a pressurização A válvula de alívio E o corpo de borboleta ali Então a peça principal Que eu preciso tirar É isso aqui Que é o coletor de admissão Que é o intake manifold Falado aqui Vamos soltar Isso daqui Tem uma série De parafusos aqui Acho que uns 12 Aqui embaixo Pra tirar isso aqui E depois a tampa de válvula Não precisava mexer Nisso daqui Mas como eu vou mandar pintar Isso aqui eu vou arrancar também A tampa de válvula E aí eu já vou aproveitar E trocar a junta Que tá cheio de silicone Que eu comprei uma junta nova Então é isso aí Só um feedback pra vocês E já comecei a desmontar Aí galera Soltei aí O intake Tá aqui ó Vai ali Ele tá aqui ainda Que faltam uns canos E mangueiras Pra vocês verem aí ó Isso aqui São os bicos injetores 1, 2, 3, 4, 5, 6 Então eu vou tirar eles daqui Pra poder soltar essa mangueira E aí eu tiro essa peça fora E aí eu mostro pra vocês aí Como ficou Então galera Já passou aí Quase a tarde inteira Tá Essa peça aqui Que eu soltei Ela realmente demora um pouco Pra tirar ela Em qualquer carro O coletivo da demissão Em qualquer carro É difícil um pouco de tirar E nesse caso aqui em especial É mais difícil Por quê? Nesse caso aqui em especial É mais difícil Porque meu carro é preparado Então todas as mangueiras Fios e conexões Que tem Além do original O meu tem em alguns lugares Mais Mais difícil E mais inacessíveis Então demora um pouco mais Mas tá aqui O coletor da demissão Aqui é onde vai os bico injetores Com essa peça aqui Que é a flauta Então eles A gasolina alimenta por aqui Alimenta por aqui Sai por aqui Mas antes disso Ela alimenta tudo isso aqui Isso fica aqui Isso fica aqui dentro E vai Bom, não vou explicar muito isso aqui Que eu acredito que não é muito interessante E esse aqui É a tampa de válvula Que eu só tirei ela Porque vai ser pintado Junto com isso aqui também Essas duas coisas aqui Vai ser pintado Isso aqui eu realmente Não precisava ter tirado Porque eu conseguia soltar isso Por aqui assim Só que Tinha uma adaptação Que eu queria fazer aqui embaixo E queria pintar também Aqui as minhas ferramentas E aqui ficou O motor aí desmontado Realmente desmontado Aí é muito bagunçado Mas é aqui que vai O coletor da demissão E aqui que vai A tampa de válvula Então isso aqui Vai ficar aberto assim mesmo Não tem problema A garagem vai ficar fechada Não vai bater poeira Não vai fazer nada Talvez eu pegue o capu E coloque aqui em cima Só pra garantir um pouco mais Tá aqui os bicos injetores Como eu falei pra vocês Que eles são Grandes Aqui ó Pra vocês terem uma ideia Quatro deles Tá vendo O meu é bem pequeno Então eu precisava realmente Daquele adaptador Então tá aqui Os seis bicos injetores Que eu não vou usar mais Porque eu descobri Que esses daqui São falsificados E tava me dando Muito problema Então aqui os parafusos Alguma coisa Ferramenta Tá aqui Esse aqui é o meu turbo Pra quem toda vez Fica perguntando Qual que é a marca Que os caras perguntam Bota a marca pra cima Aqui ó Turbonetics Não sei se dá pra vocês Verem bem Mas não dava pra ficar em cima Porque senão Essa parte aqui Ia vir pra cá Ia ficar complicado Pra eu trabalhar Tá aí Motorzinho desmontado Vai ficar aqui na garagem Tá aí Motorzinho desmontado Mão suja Suado Mas vai ficar aqui Mas vai ficar aqui na garagem Desmontado por alguns dias Até eu ir pra sua viagem E voltar Então é isso rapaziada Como eu falei pra vocês aí Depois de amanhã Eu vou viajar Os próximos vídeos Vão ser da viagem Dos locais aí Que eu tô visitando Dos locais que eu vou visitar Das coisas que eu vou fazer Dos locais novos aí Que eu vou conhecer Eu vou mostrar tudo pra vocês Vou levar o drone Uma informação boa aí Que eu vou pegar Imagens aéreas Lá por um exemplo Do Grand Canyon Nossa vai ser muito doido Como eu vou estar indo de carro Eu vou poder levar Muito mais coisas Do que se eu fosse de avião Então vou tentar fazer Tudo aí O melhor possível pra vocês Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Se curtiu Deixa seu like Se curtiu E quer continuar vendo meus vídeos Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra notificação Como eu já falei Isso me dá uma moral E me incentiva A estar trazendo mais vídeos pra vocês Como eu falei No começo do vídeo Os próximos vídeos aí Vai ser o meu daily vlog Dessa viagem Espero que vocês gostem Valeu por assistir Tamo junto Valeu É nóis Tchau Tchau